Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra mais um vídeo, o meu primeiro Aninha Responde Eu separei algumas perguntas pra responder hoje aqui pra vocês Então bora lá pro vídeo Música Antes de começar as perguntas, se você já gosta desse tema Já vão deixando seu like e se inscrevendo no canal pra acompanhar todos os vídeos Vamos lá pra primeira pergunta A primeira pergunta é da Brú Domingues Quantas vezes por semana você faz balé? Eu faço balé de segunda a sexta E faço jazz na terça e quinta Eu tenho aula de balé e de jazz e também tenho os ensaios A próxima pergunta é da Bela Teles Qual a sua maior dificuldade e facilidade no balé? Inspiro em você, manda beijos por favor Beijos Bela! Assim, no balé a gente tem muitos exercícios e passos E eu acho que a dificuldade mesmo é conseguir executar da melhor forma Esses passos e esses movimentos Se superando a cada dia E a minha maior facilidade eu acho que é Eu acho que é a determinação Botar a sua alma realmente Quando você tá dançando, né? E as facilidades que cada um tempo Em algum passo Tipo flexibilidade Essas coisas que cada bailarino tem a sua facilidade E o que você faz melhor Próxima pergunta é de M. Vitória FC Bailarina favorita Gente, eu amo muito a Marianela Nunes Tipo, eu amo várias outras bailarinas Tipo, Zatana É... Salenco É... Tyler Peck Mas eu acho que a minha preferida mesmo É a Marianela A maravilhosa Marianela Porque ela dança uma alma, sabe? Eu amo muito ela, gente Me contem qual é a sua bailarina favorita Aqui nos comentários Se é a Marianela Se é outra Eu quero saber tudo Vicky Pitner me perguntou Como ficar elástica igual você? Desde pequenininha Eu me alongo muito Quando eu tinha uns 5 anos Eu ficava na minha cabeça Eu tenho que abrir escala Que o nome mesmo, certo, gente É espacate Mas eu ficava Eu tenho que abrir escala Eu tenho que abrir escala Aí eu sei Em todo lugar que eu ia Eu ficava forçando minha perna Na minha casa Na cozinha Tinha uma bancada assim Aí eu botava minha perna lá Eu ficava forçando Até que um dia eu conseguia abrir A tão esperada escala E eu saí do balé um tempo E quando eu voltei Eu sempre me alongo Todos os dias O segredo, gente É alongamento Se alongue Passe mais ou menos Uns 30 segundos Já em cada posição Porque senão não vai adiantar muito Você vai Ai, tá doendo Você tem que suportar um pouquinho a dor Pra conseguir Ficar alongada Vou botar um vídeo aí, gente Que é muito engraçado Os meus professores Me torturando Só que na verdade Não é tortura É só um alongamento Eu vou botar aí Pra vocês verem Se alonguem E vocês vão ver a diferença Pra quem acha Que vida de bailarino É fácil Olha aí Bem relaxada Aí sabe o que a gente faz? Pega um stepzinho Bota ela ali em cima Pra fazer isso Pra abrir a negativinha Respira, Aninha Bora, Aninha Segura Eu sou ruim Eu sou ruim A pergunta é Você vai ser algum personagem No espetáculo Se sim Qual? De Mirella Castro 3, 2, 1 Sim, gente Aqui na minha escola Vão ser dois espetáculos Viva La Vida E uma parte do balé O Corsário O Le Jardim E no Le Jardim Eu vou ser A Medora E na Vida é uma festa Eu vou ser Com a minha turma do Jazz Caveiras Mexicanas Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Todas essas perguntas Fizeram no meu Instagram Aninha Denso Barroso Se vocês quiserem fazer perguntas pra mim Também podem mandar lá E na próxima foto que eu postar Beijos galera E até os próximos vídeos